está começando o programa do quinze aquele que já fez direito seu ofício de prefeito e quer ser comparado com os demais candidatos está começando o programa que devolve Curitiba ao futuro se ligue o quinze está aí um farol desperta, um grito de alerta, Curitiba é só coração do Tincu e ao bairro novo, todo mundo todo povo, todos juntos nesta emoção vem, por todas as ruas, em todas as praças, todo mundo se dando as mãos vem, compara e reclamente, nós inconsciente com cabeça e coração Rafa, Rafa, Rafael com a força e coração Rafa, Rafa, Rafael vem, vem, Curitiba em boas mãos A Rádio Quinze está no ar com Rafael Greca, prefeito de Curitiba Vote Greca, vote quinze E Rafael Greca comenta a importância do amplo serviço social e a revitalização de projetos implementados por ele, como a Fazenda Solidariedade Curitiba precisa restaurar o seu serviço social de qualidade Hoje se você pegar um drogado na rua ele vai para um CAPS, ele vai para o CAPS 1, para o CAPS 2 e depois às sete horas da noite ele é solto de novo na rua, porque não existe mais a Fazenda Solidariedade, que era onde a Fundação de Ação Social e a Prefeitura, no tempo em que eu fui prefeito, acolhiam as pessoas em situação de risco. Com Rafael Greca, prefeito de Curitiba, você terá certeza de obras e projetos sociais permanentes. Vote Greca, vote quinze Meu nome é Lucy, sou moradora de Sambaqui, sou presidente da Associação de Moradores das Ilhas. As pessoas que procuram unidade de saúde, a maioria delas, elas precisam ter um local para ficar, para poder fugir do convívio da droga, né? E infelizmente nós, a gente não tem isso em Curitiba, então a gente precisa de um lugar onde essa pessoa vá e lá ela tem um espaço para trabalhar, para ocupar sua cabeça, um outro tipo de convívio. Vamos restaurar o resgate social, vamos fazer circular de novo os ônibus da linha Sopão, aonde as assistentes sociais conversarão com a população de rua, para tentar diminuir o problema da exclusão e da marginalidade. Vamos reabrir a Fazenda Solidariedade, vamos apoiar as igrejas e as instituições, como o Monte Hermon, como a Fazenda do Frei Chico, lá no Sítio Cercado, para que com um bom acolhimento, nós possamos salvar quem está correndo mesmo. Votando no 15, você bota na experiência de Rafael Greca. Votando no 15, você escolhe o prefeito que quer fazer novamente de Curitiba uma cidade modelo. Olá minha gente, aqui é o Reiquião. Vocês viram que o Rafael conhece a cidade, conhece transporte, conhece educação, conhece saúde e tem sensibilidade social. Foi por isso que nós, com a responsabilidade que temos diante de Curitiba, resolvemos apresentar um candidato de verdade. O PMDB lança um candidato com propostas bonitas e sensibilidade social. O PMDB é 15 e o 15 em Curitiba é Rafael Greca. 15 e o 15 vai votar no Rafael. A Júlia vai votar no Rafael. A Maria vai votar no Rafael. Todo mundo vai votar no Rafael. O programa do 15 termina aqui, mas as propostas e a campanha continuam na internet. Acesse Rafael Greca 15 ponto Rafa, 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 Rafael Greca, Curitiba em boas mãos. Greca!